Os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, rejeitaram recurso especial da Eletronorte que buscava reverter condenação de mais de 55 milhões de reais estabelecida em favor de um grupo de seguradoras devido à interrupção do fornecimento de energia elétrica para a empresa segurada. A obraz alumínio brasileiro, em acidente ocorrido em 1991. As informações foram divulgadas no site do STJ. No mesmo julgamento, o colegiado acolheu o recurso da Sul-América para fixar o marco inicial dos juros de mora a partir da data do efetivo desembolso da indenização securitária. A turma elevou os honorários advocatícios estabelecidos na denunciação da LIDE, que foi rejeitada pela Justiça do Distrito Federal. De acordo com os autos, houve um acidente na linha de transmissão Tucuruí, que interrompeu o fornecimento de energia ao Parque Industrial da Albras por mais de 12 horas. O acidente teria sido causado pela falha em uma das peças, Concha Olhal, que integrava a linha de transmissão. Em virtude do episódio, as seguradoras pagaram a Albras indenizações em âmbito judicial e administrativo. Posteriormente, as empresas de seguro ajuizaram a ação de regresso contra a Eletronorte, pleiteando o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização. A Sul-América foi representada nos autos pelo escritório Valde, Antunes, Vita, Longo e Blatner Advogados. Caso fortuitou o pedido de ressarcimento foi julgado procedente em primeira instância, em sentença que também negou pedido de denunciação da LIDE à empresa que, segundo a Eletronorte, teria fabricado a peça defeituosa. Em relação ao valor principal de ressarcimento e à impossibilidade de denunciação da LIDE, a sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Em recurso especial, a Eletronorte alegou, entre outros pontos, que estaria prescrito o pedido de ressarcimento, já que incidiria no caso o prazo de 5 anos previsto no artigo 1º do Decreto 20.910-32 e no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. A concessionária também alegou que não estaria configurado o dever de indenizar, porque a interrupção ocorreu em razão de caso fortuito.Economia mista O relator do recurso especial, ministro Moura Ribeiro, destacou que o Tribunal de Justiça do DF entendeu que o artigo 1º do Decreto 20.910-32 não seria aplicável à Eletronorte, já que a empresa, embora concessionária de serviço público, assumiu a forma de sociedade de economia mista e, nessa condição, estaria submetida ao mesmo regime jurídico ao qual se submetem as empresas privadas. O relator destacou jurisprudência do STJ no sentido de que o prazo prescricional rinquenal previsto no Decreto 20.910-32 não se aplica às ações de cobrança movidas contra sociedades de economia mista. Segundo o relator, na hipótese dos autos, incide a súmula 39 do STJ, que estabelece que prescreve em 20 anos a ação de indenização, por responsabilidade civil, de sociedades de economia, mista. O simples fato de a empresa estatal contemplar, entre suas atividades, a prestação de um serviço público não lhe garante, por si só, o mesmo tratamento dispensado à fazenda pública. Para tanto é necessário que o serviço público em questão seja prestado sem finalidade lucrativa, sem possibilidade de concorrência com empreendedores privados e que haja previsão legal expressa conferindo essa prerrogativa, afirmou o ministro ao também afastar a possibilidade de incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Em relação à alegação de caso fortuito, o ministro lembrou que a orientação jurisprudencial do STJ é a de que não é apto a excluir o nexo de causalidade o chamado fortuito interno, eventos que, de alguma forma, possam constituir riscos intrínsecos à atividade. No caso dos autos, conforme já relatado, a interrupção no fornecimento de energia ocorreu por conta de um defeito em umas das peças que integrava a linha de transmissão, a concha-olial. Assim, considerando que o dano teve origem em uma peça defeituosa, é de se reconhecer, na hipótese, evidente fortuito interno, incapaz de afastar o nexo causal, concluiu o ministro. Defesa a reportagem fez contato com a Eletronortes e ainda não obteve resposta.